Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, tratando novamente pra vocês aqui, ó, Battlefield 1. Vamos aqui no mapinha conquista rapidinha, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje. Pelo que eu tô vendo, os caras tá aqui na minha direita. Um kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. Lembrando aí, você que vai no final se inscreva, deixa seu like, beleza? Compartilha aí com seus amigos, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, vamos conseguir. Deixa seu like aí logo no começo do vídeo, beleza? Vamos ver aí o que a gente consegue fazer. Tá em cima a criação da bandeira? Tá em cima. Tem que subir aqui, vixe, pelo menos eu quero. Deixa eu ver o que a gente consegue fazer. A cara tá bem aqui em cima. Nossa, que pedido, mano, em mim. Ah, não. Ah, não tem problema não. A Mars automática. É boa essa aí, hein. Ah, pelo menos deu uma jura, né? Pelo jeito, parece que o time tá perdendo, é isso mesmo? Entrei aqui no meio da partida. Ah, tamo perdendo a brava, como assim? Tem um cara de safado aqui, ainda escondido. E acho que morreu. Então, já era, vamos pra próxima. Vamos ver o que que... Opa! Já era nada, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Oh, beleza! Mas tem problema não. A gente se estressa, mas faz parte do jogo, né? Faz parte. Cadê? Não tem nenhum esquadrão pra lá? Não tem. Vamos pela direita aqui. Vamos lá, vamos lá. Avança, avança. Opa! 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 Tem um cara aqui, meu. Estamos quase lá, mas o inimigo está com a vantagem. Aê, peguei. Vem bem na frente dele. Aí me matou mesmo. Vem cá, Beto. Vem, vem, Beto. Não vai não, Beto. Volta. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Cadê que é o esquadrão aqui? Vamos lá. Opa! Pela direita os caras ali estão tentando ir para a gente. Ai. Vai. Pela direita os caras ali estão tentando ir para a gente. O que é que vem? 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 Ah, porra. Não, tira não. Agora eu morri, morri. Sem diário, não tem como, não tem o que fazer. Ó, estão tentando chegar aqui na B, time. Estão na B aqui. Aparece. Não levou na B. Aí. Na escura, mas levei. Olha, tinha mais um. Tinha mais um. Bem que eu escutei os passos dele ali, mas... Tinha mais um. Escutei só um. Vamos lá, vamos lá, ó. Tá. Esse significa que teve confronto. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Perdemos a Bravo? Olha lá. Olha lá. Botou bem no ataque, ó. Aí. Peguei um. Olha lá. Não deu tempo. vamos que a gente consegue virar ainda esse jogo, a gente ainda tem chance estamos perdendo o objetivo alfa não, não fala isso não, minha filha o alfa também olha, tá caindo todas as bandeiras aqui, time beleza, estou na alfa é, pelo chute era só esse pelo chute era só esse a brava eles tomaram ai, eu tinha uma granada ali de gás vem médico, vem, 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 vem ah, morreu ele tava vindo, time, ele tava vindo temos um trem blindado a caminho a alfa também já tá caindo, olha perdemos todas as bandeiras, infelizmente, propriamente tomamos o objetivo chato perdemos o objetivo eco eu ganhei um tem mais, tem mais, tem mais, tem mais nossa, que susto eu juro que eu achei que ele tinha atacado uma uma, um C4 pra detonar meu chapéu, meu Deus mais um mais um ah, não deu pra pegar mais um mas eu consegui pegar uns três foda perdemos o objetivo delta ah, não a direita veio, né, tava na direita não tinha tava dos dois lados, né tava cercado, na verdade ó eu vou nascendo com o esquadrão pra ir pra bravo, novamente vai, meu filho não têm aih não mans as 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 Tinha dois ali. tomando a brava estamos perdendo o objetivo ah não deu não deu não deu, não deu, não deu fiquei ali no silêncio pra dar uma concentrada pra ver se prestava atenção mais ali nos passos dos adversários, mas não teve como não nossa o trem blindado ainda tá fua ainda pelo que eu tô entendendo de vida não tacaram muita bomba ainda não ainda né olha ficou com 20 de vida ficou com quase nada literalmente boa time, boa perdendo o Charlie tomamos o objetivo bravo tá, tomamos o bravo vou pra alfa então um dois estamos servendo o objetivo bravo que você atacando o granato? que você atacando o granato? não não entendi não quem que tava atacando o granato? ah tá Aê! Não! Não! Vamos! Vamos! Alfa! Bravo! Charlie! Está com nós! A Charlie está tombando! Charlie está tombando! Não podemos deixar tombar desse jeito! O cara aqui escondido! Mais um! Boa! Vou continuar seguindo! Aproveitar que nós estamos blindados ao nosso favor! Do nosso lado! Vamos manter! Agora é a hora do avanço! Opa! A granada deu resultado! Acabou a bala! Ficou com dois de vida time! Dois de vida! Certeza que o cara que matou ele só peidou ali perto! Ou espirrou! Oxe! Olha! Não teve nem como dar uma reação aqui! Mas não tem problema não! Tem problema não! Vamos! Vamos! Nossa! Está cercado ali! Ah! Mas eles... Olha! Atacam muito em cima! Eles vão ganhar! O trem blindado deu uma força! Mas... Infelizmente nós precisava de um pouquinho mais! Um? Olha! Ah! Ah! Acabou É galera o vídeo vai ficando por aqui Infelizmente acabando com a derrota Mas faz parte do jogo É isso aí Bom que a gente conseguiu jogar um pouquinho Fazer uma diferença Lembrando aí você que não é inscrito não Se inscreva, deixa o like, compartilha com seus amigos Beleza E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo, beleza É isso aí time, valeu, falou Fui